Já que T40 Plus ou Plus, como você preferir, que para a linha 2021 trouxe alterações visuais que abrangem grade para choques e rodas, disponível com motor 1.5 e caixa manual, ou ainda outra versão, como motor 1.6 e câmbio CVT, o T40 Plus traz novidades como teto solar elétrico, câmera de 360 graus e central de áudio com tela de 10 polegadas, compatível com Android Auto e Apple Car Play. O T40 Plus vem com itens de série, como controle de tração e estabilidade, rodas de 16 polegadas, monitor da pressão dos pneus, freios a disco nas 4 rodas e piloto automático. A variação CVT traz ainda ar condicionado automático. E no nosso resumo, com os principais itens de série, nós temos os freios ABS, airbags frontais, somente os airbags frontais, alarme de furto perimétrico, cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, assistente para partidas em rampa, faróis com regulagem de altura, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, luz traseira de neblina, piscas nos retrovisores, luzes de condução diurna, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, temos o fix para fixação de cadeirinha infantil, monitoramento da pressão dos pneus, sensor de estacionamento na traseira e também na dianteira, temos ar condicionado, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante somente em altura, apoio de braço para o motorista, controle elétrico dos quatro vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, teto solar elétrico, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, comando interno para abertura da tampa do tanque, iluminação no porta-malas, alças de segurança no teto, rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, conta giros, termômetro da água do motor e por fim rodas de liga leve no aro 16, 16 polegadas com pneus 205, 55, R16, a suspensão traseira por eixo de torção, tração somente na dianteira, temos um câmbio manual de 5 velocidades, a versão mais cara traz câmbio CVT, câmbio automático do tipo CVT, que simula 6 velocidades, aqui com câmbio manual nós temos um motor 1.5, 16 válvulas flex, com duplo comando de válvulas no cabeçote acionado via corrente e variação somente para admissão, já a versão automática tem um motor 1.6, também tem 16 válvulas, mas somente na gasolina, a opção 1.6 não é flexível, e da mesma forma tem duplo comando de válvulas no cabeçote acionado via corrente, tem variação do comando para admissão, mas na 1.6 também temos variação para o escape, sendo assim a versão 1.5 entrega até 127 cavalos e 15,7 kg de torque aos 4.000 giros, pesando 1.155 kg, tendo uma relação peso-potência de 9,1 kg por cavalo, podendo atingir até 191 km por hora e fazer 0 a 100 em 9,8 segundos. Consumo anunciado com gasolina é de 11,9 km por litro na cidade e 12,8 na estrada. Já com álcool ele faz 8,1 na cidade e 8,7 na estrada. Um tanque de combustível que comporta até 42 litros, no seu porta-malas cabem até 450 litros, ele mede 4 metros e 14 de comprimento, 1,75 de largura, 1,57 de altura, tem 2,49 de distância entre eixos, a marca oferece até 6 anos de garantia, e no mês de março foram vendidas 33 unidades do T40 em todo o Brasil. Bem, nós estamos mostrando aqui a versão manual com motor 0.5, mas vale a pena falar também dos números da versão CVT com câmbio automático e motor 1.6 a gasolina, que entrega até 138 cv e 17,1 kg de torque aos 4000 giros, podendo atingir até 190 km por hora e fazer 0 a 100 em 11,1 segundos. Seu consumo divulgado na cidade é de 11,6 km por litro e na estrada 12,1. Como já falamos anteriormente, esse motor 1.6 da versão CVT não é flexível, ele trabalha somente, ele bebe somente gasolina. E esse é o T40 que na sua restrição recebeu sobrenome Plus, T40 Plus. Visualmente o carro sempre me agradou, por dentro o acabamento é muito melhor do que qualquer um carro que a gente encontra no Brasil hoje em dia, porém já que está sofrendo bastante com a alta do dólar. O T40 que antigamente brigava com as versões de entrada do Ford de export, oferecendo exatamente os mesmos itens e equipamentos da versão topo de linha do Ford, hoje em dia já esse panorama mudou um pouco. Foi uma pena a JAC não ter conseguido uma fábrica aqui no Brasil, porque os seus modelos são muito interessantes. Vamos ver agora se com a aquisição da Volkswagen, que comprou metade da JAC lá na China, vamos ver se essa união da JAC com a Volkswagen vai dar alguma ajuda para nós aqui no Brasil, para o braço brasileiro da JAC que traz seus modelos para cá. Ok pessoal, quero saber agora a sua opinião, se você gostou ou não desse carro. Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário. Temos aqui imagens mais simples, porque eu gravei com meu celular. Tchau. 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 Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e em breve voltaremos com mais um modelo, mais um caso diferente para o conhecermos juntos. Abraços e até a próxima. Olá meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Melva vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito INSCREVER-SE. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Falou galera.